E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, meu Deus do céu, cadê o Superman na Liga da Justiça? É, saiu o novo trailer e nada do Homem de Aço. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. O Superman finalmente apareceu em um cartaz da Liga da Justiça. É, você ainda não viu não. Tá, eu vou dar essa colher de chá e vou mostrar o cartaz pra você. Ó só. Pronto. Esse cartaz foi divulgado por uma empresa que faz fantasias oficiais pra DC. E como já tinha dito antes, não tem diferença nenhuma. E uma coisa ficou na minha cabeça, né? Cada personagem da Liga da Justiça ganhou um teaser próprio. Aí antes do trailer, eu tava pensando, será que ele vai aparecer no próximo trailer? E o próximo trailer já saiu. E nada do Homem de Aço. Mas nem a pontinha da capa vermelha não apareceu. É, só deu o Batman. E o trailer tá passando aqui do lado. Eu vou deixar você assistir e já já a gente volta. E aí? O que? O que? O que? O que? O que eu posso dizer é que você precisa ser free. O que? O que? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal.